A depressão, em geral, eu falo que é a sua bússola na direção errada. A sua vida tá indo numa direção errada, que lá no fundo você sabe que não era isso que você queria estar fazendo. Dificilmente você não vai ter um transtorno de ansiedade ou uma depressão. Depressão, como que acontece? Vou começar por aí. Tem um fator genético, pode ter um fator genético, tá? E pode ter aquela questão que eu te falei da pessoa já ser mais instável. Então, aumenta a chance, ela é mais instável. E aí ela vive um estresse crônico, ou um estresse agudo forte. Então, ela tá num relacionamento triste, ou ela tá num emprego que ela não é feliz, ou ela vive uma vida que ela não queria viver. Não aparece alguém no meu consultório do tipo, eu tô com uma depressão porque meu pai tem depressão e não aconteceu nada. Não existe isso. Existe uma história de estresse crônico ou um estresse muito abrupto, como um abuso, alguma coisa assim. Mas a maior parte é o estresse crônico. Então, essa pessoa tá mal no relacionamento todo dia, todo dia. Quando você vive um estresse crônico, altera. Isso é muito louco porque as pessoas não sabem isso. Quando você tá estressado todo dia, todo dia você tá bravo no seu trabalho, você não gosta, altera a química do cérebro. E a alteração dessa química do cérebro, pensa que o cérebro é responsável por tudo. Ele é responsável pelo sono, pelo desejo sexual, pela atenção, pela memória, pelo apetite, por tudo que a gente faz. Então, se você altera a química do cérebro, que é diferente de você ficar triste, você alterou uma química, você tem uma disfunção em várias coisas. Então, essa pessoa não dorme bem. Ou ela dorme muito, ou ela dorme pouco, porque alterou o sono, o cérebro que controla. O apetite dela saiu do lugar, ou ela come muito, ou ela não come nada. A libido dela geralmente vai pra baixo. Nossa, eu não sei o que aconteceu, eu não tenho mais desejo sexual. O humor dela tá mais deprimido, então, uma pessoa triste, ela fica triste, mas de vez em quando ela tá dando um sorriso e tal. O deprimido, ele tá com humor pra baixo, ele olha a vida cinza, ele olha pro futuro já meio sem esperança. Ele perde... Não vê saída, né? Não vê saída. Ele perde a energia, né? Que a gente... A gente tem vontade de fazer algumas coisas, né? Ah, tô com vontade de fazer um podcast lá em Brasília, tô indo lá. Tem vontade, perde a vontade. Vontade, às vezes até de hobby, né? Ah, eu gostava de andar de bicicleta, de soltar pipa, sei lá, e você para. Não gosto mais. Gosto mais. Não sei o que aconteceu. Então, quando você fala de depressão, você tá falando de alteração de várias funções, não de humor só. Quando é só humor, tô triste. Aí é tristeza. Ah, entendi. Eu vou dar um gancho aqui, eu não acho que peguei depressão não, tá? Eu peguei um pré-burnout, aí eu fiz um... A pandemia foi difícil pra todo mundo e pra mim foi difícil no seguinte sentido. Foi um momento que eu entrei bastante no digital como um todo, procurei expandir a minha rede do TDAH Descomplicado, fiquei mais ativo. E aí, foi nesse momento, quatro meses depois, surgiu a Covid. E aí, foi um momento que, apesar de eu estar em home office, eu trabalhei o dobro, o triplo, e as coisas não vinham, o resultado não vinha, tava tudo parado. E aí, eu comecei a ficar muito preocupado com as coisas. Eu ouvia música todos os dias. Eu era uma pessoa muito mais tranquila antes disso. Eu ouvia música, eu viajava cada dois, três meses. Nem que seja aqui pra perto, de carro mesmo, mas eu gostava de estar... Eu não viajava mais, nem sozinho, nem a despeito de qualquer coisa da pandemia, mas... Não viajava mais, eu parei de ouvir música. Eu ouvia música todos os dias, eu parei de ouvir música e jogava videogame. Que era uma coisa que eu fazia, tipo, sei lá, dia sim, dia não. Jogava um pouquinho. Eu fiquei um ano e meio, às vezes, acho que quase dois anos com o meu videogame guardado, cara. Isso é uma coisa que não acontece desde os seis anos de idade, desde o meu primeiro Atari. Que é uma diversão, né? É uma diversão. E o cérebro não tá conseguindo mais se divertir. Aí, eu não sei se eu... Eu não acho que não entrei em depressão, não. Mas eu fiquei, assim, extremamente estressado. Com certeza, alguma mudança química teve. Eu acredito que isso deve ter acelerado o meu envelhecimento, embora meu médico discorde, mas eu acho que sim, enfim. Porque mudou o parâmetro fisiológico? Acredito que sim. Então, assim, bom, aí eu tive esse problema todo. Só que, a partir do momento que eu comecei a perceber, assim, cara, essa vida não tá legal pra mim. Então, eu encerrei um programa de mentirio que eu tava fazendo, que tava me tomando muito tempo, né? Finalizei tudo ali tranquilo. Eu saí. Eu era concursado do Banco do Brasil. Saí. Me demiti mesmo. Foi um processo, assim, de muita coragem. Mas pensei bastante e fiz. E desde então, do final do ano passado pra cá, voltei a jogar videogame. Voltei a ouvir um pouco mais de música. Ou seja, eu não tô 100%, mas tô voltando um pouco às raízes. E você teve que tomar medicação ou não precisou? Tomei. Tomei medicação sim. Tomei e parei. Antidepressivo? Bupropiona. Eu não sei se é exatamente a classe dele, mas a bupropiona ajudou bastante nessa questão. Desvim lafaxina também. Então, eu tomei alguns medicamentos bem orientados pro meu psiquiatra. E a coisa foi melhorando sim. Só que, só melhorou de verdade mesmo quando eu tomei as decisões difíceis. Ai, que perfeito. Ou seja, a ação é que muda. Às vezes a pessoa fica assim, pô, eu conheço pessoas que estão assim, cara, há anos na deprê. Há anos tomando remédio tarja preta. E nada contra, tá? Mas eu tô falando assim, é um tipo de medicamento bem específico e que tem as suas propriedades específicas, que é lá a tarja preta. Mas a pessoa tava ali há anos e não via melhora. Posso fazer uma metáfora? Pode. Olha, você falou essa metáfora que eu uso no consultório. Se você come coxinha e toma Coca-Cola todo dia, você vai ter dor de estômago. E se, principalmente, se você tiver predisposição. Aí você começou com dor de estômago, né? Comendo só fast food e tal. Você vai lá e compra um remédio pra dor de estômago. Tipo, uma omeprazol, tá? Não é bem pra dor, é pra gastrite. Aí você tá tomando omeprazol. Vou tomar todo dia. Nossa, melhorou. Melhora. Só que se você continuar comendo coxinha, fast food, Coca-Cola, você nunca vai conseguir tirar o omeprazol. Concorda? Porque a hora que você tirar, você vai sentir a dor de novo. Porque a causa não modificou. Então, se você quiser realmente mudar e não ter mais essa gastrite, você vai ter que mudar a sua vida, se alimentar melhor, dar trabalho. Dá. Igual na psicologia. Se o que te causou a depressão é o seu relacionamento, você pode tomar o remédio que você quiser, minha filha. Só que se você não olhar pro que tá acontecendo de verdade, você vai ficar deprimida pra sempre, tomando sempre o remédio. E de novo, nada contra. Mas se você tem clara a causa, se é o relacionamento, se é o trabalho que te desgasta, se você não é feliz, se você não fizer nada com isso, porque o remédio não cura a sua insatisfação com a vida. Ela melhora a química do cérebro. Mas ela não melhora a sua insatisfação com a sua vida. Com certeza. E é o que eu percebo. Eu percebo a pessoa fazendo exatamente as mesmas coisas há anos. E aí eu tento até orientar a pessoa e tudo, só que a pessoa às vezes tem que estar disposta a não apenas ouvir, mas falar assim, pô, para pra pensar. Entendeu? Se faz sentido o que a pessoa tá falando. Não tô dizendo que eu tenho a razão, mas enfim. Mas o motivo de eu imaginar que seja essa a causa é porque eu passei por isso, por patologias incuráveis, que eu falei assim, cara, e se eu mudar isso aqui de lugar? Aí, ó, melhorou. Aquela coisa, se você come a coxinha lá com a Coca-Cola todo dia e tá todo dia com dor do estômago, beleza, cara. Aquele remédio vai fazer efeito por quatro horas, cinco horas, e depois você é a dor de volta. Entendeu? É isso. Então a pessoa tem que entender que ela tem que agir, entrar em ação pra que ela mude o cenário da vida dela, senão vai rolar. Isso. Eu falo até que a depressão, em geral, tá? Pode ser meio romântico, romantizar isso, mas a depressão, em geral, eu falo que é a sua bússola na direção errada. Quando a sua vida tá indo numa direção errada, que lá no fundo você sabe que não era isso que você queria estar fazendo, dificilmente você não vai ter um transtorno de ansiedade ou uma depressão, sabe? Você sabe que o relacionamento não é legal, mas você tá lá. Você sabe que esse trabalho não te faz feliz, mas você tem medo de sair. Você sabe que a sua bússola tá no lugar errado. Quando você acerta o ponteiro da bússola, aí vem isso, tipo, tô ouvindo música de novo. e aí e aí e aí e aí e aí